Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a Feira do Livro, 43ª edição da Feira do Livro de Santa Maria que está acontecendo no centro da cidade e também sobre a participação da editora da UFSM, tem lançamento de livros, tem atividades culturais, enfim, a UFSM presente na Feira do Livro de Santa Maria. E para falar sobre isso, eu recebo então aqui no estúdio o diretor da editora da UFSM, professor Daniel Coronel. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana, quero satisfação em participar mais uma vez aqui do TV Campus Entrevista. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Bom, professor, durante essa semana nós temos aí diversas atividades, principalmente na quinta-feira, dia 5 de maio e também na sexta, atividades então que a UFSM, através da editora, traz para a cidade. Vamos falar um pouco sobre elas então? Claro, a editora vai, como sempre, tem uma participação muito ativa na Feira do Livro e no dia 5, na quinta-feira, estará lançando 13 obras que refletem um pouco da rica produção científica, técnica e tecnológica da nossa comunidade acadêmica. Três importantes obras, algumas delas no formato impresso e eletrônico, que é uma novidade, a editora, desde 2014, vem apostando, vem cada vez mais entrando no mercado de livros eletrônicos, que era uma antiga demanda dos pesquisadores da nossa comunidade universitária. E, dentre esses 13 livros, eu gostaria de destacar um particular. É a obra completa do poeta Felipe de Oliveira. Era uma antiga demanda da comunidade universitária, principalmente do Centro de Artes e Letras, e a editora da UFSM, empenhada em atender essa demanda, está publicando esta segunda edição, tanto no formato impresso, como no formato eletrônico. Essa obra é organizada pelo professor Pedro Brum, diretor do CAL, pela professora Lígia Militz, professora aposentada do CAL, e pela professora Eunice, que é uma professora da PUC. E uma outra obra muito importante, gostaria de destacar, é uma palestra que a editora, através do professor Lawrence, professor do Centro de Artes e Letras, fez a tradução. Essa obra é distribuição gratuita, os interessados podem buscar ela na editora, na livraria ou na própria banca da Feira do Livro. É sobre a censura, um tema muito importante, principalmente no momento de estabilidade política e econômica que o país está vivendo. É uma contribuição da editora, é um autor prêmio Nobel, o ETS foi prêmio Nobel de literatura, e a editora conseguiu os direitos autorais desta palestra dele, está distribuindo gratuitamente para a comunidade. Ok, professor. Bom, são 13 obras no dia 5, na quinta-feira, a partir das... 18 horas. 18 horas. E na sexta-feira, a obra de Felipe de Oliveira volta, então, a ser palco de um debate, a partir das 7 da noite. A partir das 7 da noite, para os interessados sobre esse poeta, que partiu tão cedo, mas deixou uma rica contribuição intelectual, teve contato com diversas personalidades políticas e culturais, foi um dos apoiadores de Getúlio Vargas, que rompeu com Vargas, em 1932, na Revolução Constitucionalista, depois teve contato com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, e é uma oportunidade para os apreciadores do Felipe de Oliveira assistir um debate qualificado, um debate que, com certeza, engrandece as artes, a cultura da nossa cidade. E também, na quinta-feira, às 17 horas, a editora, através do professor Odail, um dos autores que vai lançar uma obra na quinta-feira, vai fazer um espaço cultural, que já foi feito no RU, foi muito bem aceito pela comunidade. Antes do lançamento dos livros, nós vamos ter esse espaço cultural, espaço de discussão. Que é a intervenção Mekalo. Isso, que é a intervenção Mekalo. Aconteceu aí tanto em Santa Maria quanto na cidade também, né? No centro da cidade também aconteceu. Bom, então são três eventos, fique atento. Na quinta-feira, a partir das cinco horas, a intervenção artística Mekalo, depois, às 18 horas, o lançamento, portanto, então, das 13 obras da editora, e na sexta-feira, o debate sobre a obra de Felipe de Oliveira. Agora, é importante destacar, professor, que a feira do livro tem aí, então, reúne diversos estandes, a editora está lá presente com os seus livros, com os seus lançamentos, e também com uma promoção especial. Nós temos aí 20% de desconto para quem quiser adquirir o seu livro na editora da UFSM. Exatamente, a editora está com uma promoção especial, a editora também, as obras podem ser parceladas, a editora aceita cartão, tudo com o objetivo de dar uma contribuição, de fomentar a leitura. Certo, professor. Nós temos também livros por até R$ 15,00, né? R$ 15,00, os saldos, os lançamentos vão estar com preço promocional. É uma forma da editora, a gente sabe que o país está vivendo um momento de crise econômica, e a editora, sabendo disso, baixou significativamente o preço de vários de seus livros. Ok, professor. Bom, passada a feira do livro, essa semana intensa aí de atividades, o que nós temos, então, futuramente para a editora aí de eventos? No dia 22 de junho temos um evento importante, né? Dia 22 de junho, a editora, no ano passado, fez dois cursos de redação acadêmica. Um em inglês e um em português, com o Gilson Volpato. Esse ano, esses cursos tiveram uma demanda altíssima. O do Gilson Volpato foi feito no CCR. Nós abrimos 300 vagas, as 300 foram preenchidas, tinha uma lista de espera de mais de 100 pessoas. Então, atendendo, são uma antiga demanda da comunidade, nós vamos fazer uma nova edição de um curso de redação acadêmica, com o professor Zuccolotto, professor do Departamento de Nanotecnologia da USP, no dia 22 de junho. Nós abrimos as inscrições ontem, e para você ter uma ideia, naquele, até há pouco, já tinha 120 inscrições. Então, e o número de inscrições abertas à comunidade é em torno de 260. Então, quem tem interesse, agilize-se, não pode ficar sem de novo essa oportunidade. Isso aí, pode esgotar rapidinho, não é, professora? E, já adiantando, uma outra novidade, a editora, esse ano, está completando 35 anos. E, no mês de outubro, nós estamos preparando uma semana com debates, minicursos, intervenções culturais, e o lançamento da terceira edição da revista Estilo Editorial. É uma revista com foco no mercado editorial, que a editora lançou o primeiro número de 2014, teve uma boa aceitação, ela é em formato impresso e em formato eletrônico, e nós vamos lançá-la em outubro, nesse seminário, em comemoração aos 35 anos da editora. Quer dizer, uma série de eventos para esse ano. Uma série de eventos. Temos, todo mês, agora, uma entrevista com os autores, com o objetivo de destacar as obras, os materiais, e, esse ano, a editora lançou um pequeno manual de como transformar dissertações e teses em livros. Ou seja, vários pesquisadores nos perguntavam se a editora publica a tese e a dissertação. Não, a editora não publica a tese, não publica a dissertação, mas, se eles forem adaptados, eles podem, sim, ser publicados. Mas, daí, vinha a questão. A editora tem um manual, tem alguma diretriz de como fazer isso? A editora não tinha. Então, agora, nós temos uma diretriz, temos um manual que explica como transformar os trabalhos científicos em livros. Como é que faz para ter acesso a esse manual? Esse manual está à disposição no site da editora, e, quem quiser a versão impressa, nós temos ali na editora e também na livraria. Ok. Obrigada, então, professor, pela sua participação. Só um pequeno aviso, aproveitando, na sexta-feira, também, o gabinete, com o apoio da editora, está promovendo a terceira edição do ciclo de debates Caminhos do Saber. O ano passado, nós tivemos o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que fez, em abril, este seminário. E que é patrono da feira, que é patrono da feira do livro, bem lembrado. Tivemos depois o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que falou sobre os desafios da educação brasileira. E, na sexta-feira, às 10 horas, no prédio 74C, no CCSH, nós vamos ter o professor José Luiz Oureiro, professor da UNB e da UFRJ, que vai fazer uma análise com acuidade sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, as perspectivas do Brasil, o que deu errado no modelo econômico do Brasil, que até 2008, 2009, o Brasil era um dos países que mais se destacavam entre os BRICs, e hoje o Brasil passa por uma convulsão política e econômica muito grande. O que deu errado nesse modelo econômico? Quais as falhas? Quais as alternativas para o Brasil encontrar uma estratégia de desenvolvimento com inclusão, com redução das disparidades econômicas e sociais? Ok, professor. Sexta-feira, portanto. Sexta-feira, às 10 horas. No 74C, aqui na UFSM. Obrigada, então, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente conversou, então, com o professor Daniel Coronel, o diretor da editora da UFSM, que trouxe diversos destaques para a semana de participação na Feira do Livro. Lembrando, então, nós temos aí na quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, a intervenção Micalo, logo após as 18 horas, o lançamento de 13 obras. Às 19 horas da sexta-feira, nós temos aí, portanto, a discussão sobre a obra de Felipe de Oliveira. Todas essas atividades acontecendo lá no centro, na Praça Saldanha Marinho, onde acontece a 43ª Feira do Livro de Santa Maria. E também, na sexta-feira, às 10 da manhã, portanto, essa palestra com o professor José Oureiro, que vem da UNB e vai falar sobre o desenvolvimento brasileiro, enfim, diversas questões políticas e econômicas que envolvem o Brasil. Essa palestra acontece às 10 horas, no prédio 74C. Fica aí o convite para quem quiser participar. Nossa TV Campus Entrevista vai ficando por aqui. Confira, acompanhe sempre a programação da TV Campus no canal 15 da NET, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais e fique de olho na nossa programação. Até logo!